Léo, zagueiro do Vasco, sendo marcado pelo Zaratio. Lá vem bola levantada para a área, chance para o Vasco logo no início do jogo. A cobrança com efeito para o gol! Gol! Em 2021, estão falando só de brasileiro, né? Tem Copa do Brasil ainda, de um lado e do outro. O tentativo do Lucas Piton, bola na área, o desvio para o gol! Gabriel Peck, gol! Já temos quase 50 minutos. O Vasco se defende, bota todo mundo lá atrás. A bola era para o Zaratio. Andrei tirou. Maurício Lemos bateu! Gol!